Esse aqui é um antigo sistema ainda de moagem com pedra, tá? Hoje já é um pouco mais moderno. Agora ele começa, o Danilo aqui, a fazer o processo. Questa é lá? É lá? Questa é uma lavatrice. Ah, isso aqui ele vai lavar agora as azeitonas. O processo de lavagem, vai lavar as azeite. Vamos lá. É só fechar um pouco de novo lá. Olha a tona que vai agora. O primeiro processo. Vamos lá fazer com a azeite. Entra aqui a azeitona. Ela passa nessa máquina. Tem água. É lavada. Lavar bem. Viva Dober. É muito lenta. Ela sobe nessa outra máquina aqui. O bagulho infernal O bagulho infernal Tem que ver o perfume que tem aqui, a azeitona quebrada, ela quebra a azeitona sozinha aqui Ela cai ai e é quebrada, sabe? Agora eu vou parar pra depois ver o outro processo